Diretamente do Poeirão É o rivalzinho que tá na voz, então pega a visão Saindo de Serra Grande, sentindo a Mocotô Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Ela falou pra amiga confirmar que quer me dar Saindo de Serra Grande, sentindo a Mocotô Saindo de Serra Grande, sentindo a Mocotô Mocotô, 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 Mocotô Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Ela falou pra amiga que minha piroca é melhor Ela falou pra amiga confirmar que quer me dar Ela fala, ela fala, então fala pô Diretamente do poeirão É o igualzinho que tá na voz, então pega a visão Saindo de Serra Grande, sentindo a Mocotô Saindo de Serra Grande, sentindo a Mocotô Mocotô, 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 Mocotô Ela falou pra amiga que minha piroga é melhor Ela falou pra amiga que minha piroga é melhor Ela falou pra amiga que minha piroga é melhor Ela falou pra amiga que minha piroga é melhor Saindo de Serra Grande, sentindo a Mocotô Saindo de Serra Grande, sentindo a Mocotô Mocotô, 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 Mocotô Ela falou pra amiga que minha piroga é melhor Ela falou pra amiga que minha piroga é melhor Ela falou pra amiga que minha piroga é melhor Ela fala, ela fala, então fala, pô Diretamente do poeirão É o igualzinho que tá na voz, então pega a visão É o igualzinho que tá na voz